Abreu? Não, agora que está abrindo. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura e data da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e apreciar a matéria constante na falta. Correspondências. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 1679-2023, publicado no Diário do Legislativo em 24 de 6 de 2023. Oficio da Fundação Libertas, prestando informações relativas ao requerimento número 1685, publicado no Diário Barra 2023, publicado no Diário do Legislativo em 17 de 6 de 2023. Carta do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que encaminha agradecimento pelo convite para participar da audiência pública para debater o panorama da adoção de crianças e adolescentes no Estado por ocasião do Dia Nacional da Adoção, celebrado em 25 de maio. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados em seguida. Projeto de Lei nº 1361-2019, 271 e 510-2023, em turno único, deputado Betão. Projeto de Lei nº 532-634-2023, em turno único, deputado Celindo Cintrocel. Projeto de Lei nº 3.615-3.801, barra 2022, em turno único, deputado delegado Cristiano Xavier. Projeto de Lei nº 3.877-3897, barra 2022 e 418, barra 2023, em turno único, deputada Nayara Rocha. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.926, barra 2022, primeiro turno, dispõe sobre a distribuição de cópias da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Aos autores, deputado doutor Jean Freire, deputado professor Clayton, relatora deputada Nayara Rocha. Indaga a relatora, deputada Nayara Rocha, se está em condições de emitir seu parecer. De autoria dos deputados doutor Jean Freire e professor Clayton, o projeto de lei em análise dispõe sobre a distribuição de cópias da Lei Federal nº 8.069, de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. O projeto de lei nº 3.926, de 2022, visa obrigar o poder público a distribuir cópias do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecido na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, nas maternidades e nas escolas. A proposição dispõe também que sejam promovidas atividades e discussões sobre o ECA por instituições de ensino e pela estratégia de saúde da família, de maneira que o público infanto-juvenil e também as gestantes e seus familiares adquiram conhecimento sobre a norma. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar o projeto em epígrafe, avaliou que também compete ao Estado legislar sobre o tema de proteção à infância, já que é matéria de competência concorrente. Contudo, entendeu necessário alterar o projeto original para afastar vícios de inconstitucionalidade dos comandos que invadam o rol de atribuições do Poder Executivo. Apresentou, por isso, o substitutivo nº 1, em que estabeleceu diretrizes consubstanciadas no direito de informação em relação à proteção integral da infância e da adolescência, sem afrontar o princípio de separação dos poderes. Estamos de acordo com os argumentos apresentados pela comissão que nos precedeu e consideramos que a proposição em análise pode contribuir para a disseminação de conhecimentos sobre os direitos da criança e da adolescente no Estado. No entanto, apresentamos a emenda nº 1 ao substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça para corrigir o nome do Estatuto da Criança e da Adolescente. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.926 de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Emenda nº 1. Substitua-se a expressão Estatuto da Criança e do Adolescente por Estatuto da Criança e do Adolescente, na emenda substitutivo nº 1, no parágrafo 2 do artigo 2º da Lei, 15.476, de 12 de abril de 2005, a que se refere o artigo 1º do substitutivo nº 1 e no artigo 3º B da Lei, 22.422, de 19 de dezembro de 2016, a que se refere o artigo 2º do substitutivo nº 1. Este é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 176, 2023, 1º turno. O Celinho está aí, não é? Institui a campanha de combate a golpes financeiros praticados contra idosos e da outras providências. Autor, deputada Alê Portela. Relator, deputado Celinho de Sintrocel. Indago ao relator, deputado Celinho de Sintrocel. Está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Parecer para o 1º turno do projeto de lei 173, 2023, da Comissão de Trabalho e Previdência e Assistência Social. Relatório de autoria da deputada Alê Portela, o projeto de lei 176, 2023, institui a campanha de combate a golpes financeiros praticados contra idosos e da outras providências. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho e Previdência e Assistência Social. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade e constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 14º, do Regimento Interno. Da fundamentação, o projeto de lei em análise visa instituir a campanha de combate a golpes financeiros praticados contra idosos no Estado, para protegê-los e para encorajar a sociedade a participar da prevenção e enfrentamento de golpes financeiros contra esse público. Em geral, a população idosa é mais suscetível a sofrer violência patrimonial. Esse tipo de crime ocorre, na maioria das vezes, quando alguém próximo, como um familiar ou outra pessoa conhecida, um funcionário de um banco ou de outra instituição, se aproveita da facilidade de acesso para se apropriar ou desviar bens ou rendimentos do idoso. Segundo informações da Ovedoria Nacional de Direitos Humanos, a maior parte das violações de direitos humanos são contra as pessoas idosas. Levantamento realizado entre janeiro e a primeira semana de julho de 2022 revelou que um total de 44 mil denúncias, 12 mil foram de violência patrimonial ou financeira contra as pessoas maiores de 60 anos, representando 54,8%. Além disso, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, houve um aumento de cerca de 60% nos golpes financeiros praticados contra os idosos durante a pandemia de Covid-19, devido ao uso mais frequente dos meios digitais. O Estatuto da Pessoa Idosa, Lei Federal 10.741, de 1 de 10 de 2003, prevê como crime o ato de apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhe a aplicação de diversas de sua finalidade e estabelece pena de reclusão de um a quatro anos, além de multa para quem cometer esse delito. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, identificou aspectos de inconstitucionalidade no projeto original, que propõe programas e detalha medidas que invadem atribuições do Poder Executivo. Assim, a Comissão apresentou o Substitutivo nº 1, de maneira a estabelecer a obrigatoriedade de instituições financeiras e bancárias, vincular e campanhas informativas alertando quanto a golpes financeiros praticados contra consumidores idosos para preveni-los. Estamos de acordo com o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão precedente, e consideramos meritória a proposição em análise, uma vez que pode contribuir para o aprimoramento das políticas de proteção e combate à violência patrimonial contra a pessoa idosa no Estado. Tendo a conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do primeiro turno do projeto de lei 176-2023, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e deputadas com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora nós vamos para a segunda fase, não é? A ordem do dia passa a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.435-2021, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Ecológica dos Recicladores e Produtores de Igarapé, AERP, com sede no município de Igarapé. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Situação, parecer. Pela aprovação. Relatoria, deputada Nayara Rocha. Em votação... Não, espera aí, em discussão. Em discussão. Encerra a discussão. Em votação, como vota a deputada Nayara Rocha? Pela aprovação, presidente. Como voto, deputado Celinho de Cetrossel. Deputado Celinho, vota sim, presidente. Deputado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado. Projeto de lei nº 3.728, no único. Declaro de utilidade pública a Associação ABC, de mãos dadas para vencer, com sede no município de Capim Branco. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Situação, parecer pela aprovação com a emenda nº 1. Relatoria, deputada Nayara Rocha. Em discussão, parecer... O projeto. O projeto. Encerra essa discussão. Em votação, como... Só o projeto. Em votação, projeto, como vota a deputada Nayara Rocha. Pela aprovação, presidente. Deputado Celinho de Cintrossel. Sim, presidente. Deputado delegado Cristiano. Sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovado. Em votação, em discussão, a emenda nº 1. Encerra essa discussão. Em votação, como vota a deputada Nayara Rocha. Pela aprovação, presidente. Deputado Celinho de Cintrossel. Da mesma forma, presidente, sim. Obrigado. Delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 3.908-2022, turno único. Declaro de utilidade pública a loja maçônica Fraternidade do Tijuco, com sede no município de Diamantina. Autoria, deputado Gil Pereira. Situação, parecer pela aprovação com a emenda nº 1. Relatoria, deputada Nayara Rocha. Em discussão, o projeto. Em certa discussão, em votação, como vota a deputada Nayara Rocha. Pela aprovação, presidente. Deputado Celinho de Cintrossel. Deputado Celinho de Cintrossel, vota sim, presidente. Deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Vota a discussão da emenda nº 1. Em certa discussão, em votação, como vota a deputada Nayara Rocha. Aprovação, presidente. Deputado Celinho de Cintrossel. Voto sim, presidente. Deputado delegado Cristiano. Voto sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovada a emenda. Projeto de lei de 4.077, barra 2022, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Beneficiente de Desenvolvimento dos Bairros de Belo Horizonte. Concede nesse município. Autoria, deputado Zé Guilherme. Situação, parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Betão. Em discussão, projeto. Em certa discussão, em votação, como vota a deputada Nayara Rocha. Pela aprovação, presidente. Deputado Celinho de Cintrossel. Voto sim, presidente. Deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, também. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4.25, barra 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Comunitária Mãos Amigas. Concede no município de Engenheiro Navarro. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Situação, parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Betão. Em discussão, projeto. Projeto, encerra essa discussão. Em votação, como vota a deputada Nayara Rocha. Aprovação, presidente. Deputado Celinho de Cintrossel. Sim. Deputado delegado Cristiano Xavier. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4.37, barra 2023, turno único. Declaro de utilidade pública o Conselho Comunitário Campinas. Concede no município de Urucuia. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Situação, parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Betão. Em discussão, projeto. Projeto, encerra essa discussão. Em votação, como vota a deputada Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Celinho de Cintrossel. Sim, presidente. Deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4.38, barra 2023, turno único. Declaro de utilidade pública o Conselho Comunitário de Cachoeira. Conselho de município de Urucuia. Autoria, deputado Tadeu Martins Leite. Situação, parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Betão. Em discussão, projeto. Encerra essa discussão. Em votação. Como vota o deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Como vota o deputado Celinho de Cintrossel. Sim. Como vota o deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 4.42, 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Comunitária de Santa Rita. Conselho de município de Urucuia. Autoria, deputado Tadeu Martins Leite. Situação, parecer pela aprovação. Relatoria, deputado Betão. Em discussão, projeto. Encerra essa discussão. Em votação. Como vota o deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Celinho de Cintrossel. Sim, presidente. Deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei 579, barra 2023, turno único. Declaro de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento dos Gerais. Conselho de município de São Francisco. Autoria, deputado Cristiano Silveira. Parecer pela aprovação com a emenda número 1. Relatoria, deputado Celinho de Cintrossel. Em discussão, projeto. Encerra essa discussão. Em votação. Deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Celinho de Cintrossel. Voto sim, presidente. Deputado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. A aprovado o projeto. Em votação, a emenda número 1. Em discussão, a emenda. Encerra essa discussão. Em votação. Deputada Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputado Celinho de Cintrossel. Sim. Deputado delegado Cristiano Xavier. Voto sim, presidente. Deputado Betão, vota sim. A aprovado o projeto. Agora, em fase de requerimento. É... Mantenha-se como vocês estão. Mantenha-se como estão. Oi? Mantenha-se como estão. É isso? Sim. Não precisa chamar o nome. Não, precisa não vir. Não tem discussão. Ah, perfeito. Tá bom. Requerimento 2069-2023, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de Minas Gerais, com a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais e com a 13ª Subsessão da OAB de Uberlândia para a realização da 18ª Conferência da Advocacia Mineira, de 14 a 16 de junho de 2003, em Uberlândia. Autor, deputado Leonidio Bolsas. Em votação, os deputados e deputadas com o acordo permaneçam como se encontram. A aprovado. Requerimento 2070-2023, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Associação das Amigas da Santa Casa pelos relevantes serviços prestados em favor da Santa Casa de Campo Bela, em trabalho voluntário constante, especialmente no cuidado diário que propicia aos pacientes e enfermaria, com a carinhosa oferta de lanches aos internados e aquisição de utensílios, fraldas geriátricas, vestuário e equipamentos para melhor acolhimento de pacientes dessa centenária instituição de saúde. Autoria, deputado Duarte Bechir. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. A aprovado. Requerimento 2100-2003, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a estilista mineira Cecília Prado pela doação de mil cobertores produzidos com retalhos que sobram da produção das peças de sua marca ao projeto social Calor Humano, promovido pelo Serviço Social Autônomo, Servas MG, e pela iniciativa de promover leilão de algumas de suas peças para arregadar recursos para esse projeto de lua contra o frio. Autor, deputado doutor Maurício. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. A aprovado. Requerimento 2127-2023, turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com os sindicatos trabalhadores rurais de porteirinha pelos seus 50 anos de existência. Autoria da deputada Leninha. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. A aprovado. Requerimento 2164-2023, turno único. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para que realize de forma contínua campanha de combate à violência e exploração sexual das crianças e adolescentes, notadamente por meio da incorporação dessa temática em conteúdos ministrados nas escolas da rede pública e privada de Minas Gerais. Autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. A aprovado. Requerimento 2165-2023, turno único. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado do Governo, se igual a pedido de providências com o visto da execução orçamentária do valor de R$ 400 mil, aprovado como emenda da Comissão de Participação Popular para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, destinada à realização de ações educativas para crianças e adolescentes sobre a violência sexual e o trabalho infantil nas regiões do Estado com maior índice de violência sexual. Autor. Comissão de Participação Popular. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 2168-2023, turno único. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido por evidência para a realização de pesquisas sobre violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado, com dados agregados sobre as características da vítima, tais como gênero, idade, raça, relação com violador, região de moradia, entre outros, para nortear as políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de violência. Reiterando o requerimento 11.466-2022, da Autoria da Comissão de Participação Popular. Sobre a mesa, substitutivo ao requerimento número 2168-2023, de Autoria do Deputado Delegado de Cristiano Xavier, do qual passo a fazer a leitura, substitutivo ao requerimento 2168-2023, substituir pela expressão, mantenha em sua página, abraço, pela expressão, mantenha em sua página eletrônica oficial os dados utilizados pela Secretaria para fazer a vigilância da situação da violência sexual contra criança e adolescente no Estado, conforme resposta dada aos requerimentos, números 11.466-2022, por meio do ofício número 1449-2022, deputado delegado, delegado Cristiano Xavier. Em votação, o substitutivo, os deputados e deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Com a aprovação do substitutivo número 1, fica prejudicado o texto original do requerimento. Requerimento número 2169, turno único. Requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência para averiguar a situação relatada em audiência pública na Comissão de Precariedade na Comunidade Rural de Fateiro, situada no distrito de Ravena, no município de Sabará, com a existência de obra paralisada de construção de uma creche, iniciada há mais de 10 anos, com falta de saneamento básico e energia elétrica, falta de pavimentação das vias públicas e a existência de um lixão na entrada da comunidade, o que coloca em risco crianças, adolescentes, suas famílias, bem como sejam encaminhados ao referido órgão, as notas taquigráficas da oitava reunião ordinária da Comissão, que teve, por finalidade, debater, a pedido do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, as políticas públicas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado, no dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Autoria à Comissão de Participação Popular. Em votação ao requerimento, os deputados e deputadas que aprovam, mantenham-se como se encontram, aprovado. Requerimento 2170-2023, tudo único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CDS, o pedido de providência para formalização de parceria com a Polícia Rodoviária Federal, para a utilização dos dados da pesquisa, mapear, realizada por essa instituição nas ações de enfrentamento de violência sexual contra a criança e o adolescente, reiterando o pedido contido no requerimento nº 11.455, barra de 2022, autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação ao requerimento, os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2173-2023, tudo único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providência para que apoie a reativação do Comitê de Participação da Criança e do Adolescente, junto ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Minas Gerais, e para que amplie a destinação de recursos para ações de fomento ao protagonismo infanto-juvenil. Autoria, Comissão de Participação Popular. Em votação ao requerimento, os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2176-2023, tudo único, requer que seja encaminhada ao governador do Estado pedido de providência para ampliação em 300% dos recursos orçamentários destinados ao orçamento criança e adolescente. Autoria, Comissão de Participação Popular. Em votação ao requerimento, os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2177-2023, tudo único, requer que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais pedido de providência para orientar as comarcas do Estado a analisarem e coibirem exigências abusivas determinadas em leis municipais para que a cidadã e o cidadão se candidatem a membros do Conselho Tutelar Municipal, o que pode resultar em exclusão de candidatos aptos à função. Autoria, Comissão de Participação Popular. Em votação ao requerimento, os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2183-2023, requer que seja encaminhado ao Ministro, Trabalho e Emprego, pedido de informações sobre desenvolvimento de políticas públicas, visando a inserção e reinserção de mulheres no mercado de trabalho após a gestação, particularmente das mães de pessoas com deficiência e sobre a concessão de auxílios e benefícios que viabilizem o cuidado com a criança durante o período de trabalho. Em votação ao requerimento, a autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação ao requerimento, os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2277-2023, tudo único, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Basílica Santo Cura D'Ars, pelos 25 anos do valoroso projeto Pão Nosso, que desempenha importante missão de enfrentamento da fome em Belo Horizonte. Autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Em votação ao requerimento, os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2281-2023, requer que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pedido de providências para realização de campanha de combate e erradicação do trabalho infantil em todo o município, em especial no transporte. Autoria da Comissão de Participação Popular, os deputados em votação ao requerimento, os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2282-2023, turno único, requer que seja encaminhado ao Ministério da Justiça, Segurança Pública e à Polícia Rodoviária Federal, pedido de providências para que seja incluído no projeto de mapear o registro da situação de trabalho infantil, além das situações de exploração sexual de crianças e adolescentes, conforme demandado na 5ª reunião extraordinária da Comissão, realizada em 12 de 6 de 2023, e seja encaminhado aos referidos órgãos, as notas taquigráficas da 5ª reunião extraordinária da Comissão, que debateu a necessidade de atualização do plano estadual de enfrentamento ao trabalho infantil e de novos diagnósticos. Autoria da Comissão de Participação Popular, em votação, requerimentos, deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2283-2023, turno único, requer que seja encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pedido de providências quanto com vistas a realização de concurso público para o cargo de auditor fiscal do trabalho, dado o aumento do trabalho infantil no ambiente doméstico e nas ruas, conforme apresentado na 5ª reunião extraordinária, em 12 de 6 de 2023, e seja encaminhado ao referido órgão, as notas taquigráficas da 5ª reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular, que debateu a necessidade de atualização do plano estadual de enfrentamento ao trabalho infantil e de novos diagnósticos. Autoria da Comissão de Participação Popular, em votação, requerimentos, deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento nº 2.284-2023, turno único, requer que seja encaminhado à Presidência da República, pedido de providências para que sejam envidados esforços com vistas à refogação da Lei Federal nº 14.457-2022, que instituiu o programa Emprega Mais Mulheres e altera a consolidação das leis de trabalho, uma vez que a referida a lei e férios princípios constitucionais impulsionam o descumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e aumenta a possibilidade de ampliação do trabalho escravo infantil, além de diminuir as oportunidades dos jovens aprendidos no mercado de trabalho. Autoria da Comissão de Participação Popular, em votação, requerimentos, os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.285-2023, turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para que seja realizada a campanha de combate à erradicação do trabalho infantil no transporte coletivo de passageiros intermunicipais e nas rodovias mineiras. Autoria da Comissão de Participação Popular, em votação, requerimentos, deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.289-2023, turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido por evidência para que seja atualizado o plano estadual de erradicação do trabalho infantil e proteção do adolescente trabalhador de Minas Gerais, dado o aumento do trabalho infantil no Amiel do Améxico e nas ruas, conforme apresentado na 5ª Reunião Extraordinária, em 12 de 6 de 2023. Autoria da Comissão de Participação Popular, em votação, requerimentos, deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.295-2023, turno único, requer que seja formulada manifestação de aplausos ao senhor José Ferreira da Silva Filho pelos relevantes serviços prestados à sociedade mineira por meio de sua atuação na ordem de MOLAI em Minas Gerais. Acho que é esse mesmo. Autor, deputado Duarte Béchir. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.322-2023, turno único, requer que seja encaminhado. A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, a Coab, pedido de providência com vistas, a realização de mutirão para entrega de escrituras aos mutuários contemplados com a casa própria, sob financiamento da Coab, que já foi integralmente pago, porém ainda não regularizado no município de Campina Verde e no distrito de Oronópolis. Autoria, Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram, aprovado. Terceira fase, recebimento, discussão e votação das proposições da comissão. O que é que bastou? Acho que está suspenso lá. Já votou? Aqui, esses aqui são requerimentos, volta um, não é? É. Da mesma forma, não é? Eu concordo. Requerimento de comissão número 2.856-2023 do deputado delegado Cristiano Xavier, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte, pedido de providência para a implantação de um posto do CINE, Sistema Nacional de Emprego na cidade de Santa Luzia. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão número 3.015-2023 da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde as notas taquigráficas da 13ª reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade debater a importância do profissional farmacêutico para o cumprimento da resolução número 8.428-2022, que estabelece as normas gerais para concessão e execução do incentivo financeiro para custeio na esfera municipal da política estadual de assistência farmacêutica ambulatorial no âmbito das redes de atenção à saúde farmácia de Minas e a efetivação do pagamento a esses profissionais do incentivo financeiro previsto na resolução como complementação salarial para conhecimento. Em votação, requerimentos, os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.016-2023 da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja encaminhada a Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Minas Gerais e Belo Horizonte, pedido por evidência para realizar uma reunião ampliada com a participação de representantes da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, dos sindicatos farmacêuticos e farmacêuticas de Minas Gerais, da Associação Mineira de Municípios, do Conselho Estadual de Saúde, com a finalidade de debater possíveis alterações na resolução nº 8.428-2022, que estabelece as normas gerais para concessão e execução do incentivo financeiro para custeio na esfera municipal da política estadual de assistência farmacêutica ambulatorial no âmbito das redes de atenção à saúde, a farmácia de Minas, conforme discutido na 13ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve, por finalidade, debater a importância do profissional farmacêutico para o cumprimento da resolução nº 8.428-2022 e a efetivação do pagamento a esses profissionais do incentivo financeiro previsto na resolução como complementação salarial. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram, a aprovada da deputada Ana Paula Siqueira, requerimento 3.017-2023, requer que sejam encaminhados a todas as prefeituras municipais do Estado as notas taquigráficas da 13ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve, por finalidade, debater a importância do profissional farmacêutico para o cumprimento da resolução nº 8.422-2022, que estabelece as normas gerais para a concessão e execução do incentivo financeiro para custeio na esfera municipal da política estadual de assistência farmacêutica ambulatorial no âmbito das redes de atenção à saúde e farmácia de Minas e a efetivação do pagamento a esses profissional do incentivo financeiro previsto na resolução como complementação salarial. Requer ainda que também seja encaminhado o link para referir a audiência pública para o conhecimento. Em votação, requerimentos, deputados e deputadas, concordam, permaneçam como se encontram, a aprovada. Requerimento de comissão nº 3.058-2023, da deputada Bela Gonçalves, requer pedido de informações sobre o número de comunidades terapêuticas atuantes no Estado, o quantitativo do público residente nessas comunidades e quais as ações envolvidas para fiscalizar as violações de direitos humanos nesse espaço, indicando as diligências já realizadas e as suas constatações às políticas setoriais envolvidas. O recurso disponível para tal fiscalização, bem como os recursos estaduais transferidos para o custeio de cada uma delas, durante o período de 2019 a 2023, período em que a competência sobre a política de drogas era compartilhada com a CEDESI. Requer ainda informações sobre como a CEDESI pretende repassar essa metodologia de fiscalização para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Por oportuno informe que este requerimento é decorrendo a primeira reunião conjunta da Comissão do Trabalho e Previdência da Assistência Social, da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude e da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizada 22 de junho de 2023, que teve, por finalidade, receber informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social no período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, no âmbito do Assembleia Fiscaliza. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovaram. Antes de ler aqui o último requerimento, gostaria de cumprimentar e saudar aqui os alunos do 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Rui Pimenta de Contagem. Vamos ao último requerimento aqui. Requerimento, deputado professor Cleiton, requer que seja convocado o senhor Marne Itadeu Antunes, diretor da CEMIG, Distribuição em Minas Gerais, a comparecer pessoalmente nessa comissão no dia 10 de agosto, às 10 horas, para prestar esclarecimentos sobre a falta de segurança, a falta de segurança, a falta de segurança dos funcionários da CEMIG, tendo ocasionado diversos acidentes, inclusive com vítimas fatais, pela absoluta negligência da segurança dos funcionários, tendo inclusive contratado como responsável pela segurança, uma pessoa que não é sequer técnico em segurança do trabalho para gerir. A importante missão que é prover a segurança de pessoas que trabalham diariamente em alto risco. Denúncias dão conta ainda de descumprimento de instrução normativa sobre a segurança do trabalho e até a ausência de EPI. Para encaminhamento, deputado, queria sugerir aí, fazer o convite em vez de convocação. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Encaminhamento. Fazer o convite ao invés da convocação, por favor. É porque eu... É porque eu... Não, ele pode fazer uma emenda. É porque o convite, delegado, é do... A convocação é do professor Cleito, não é? Ele sabe se ele... Ele pode fazer uma emenda. Eu quero fazer uma emenda, então. Ele pode votar favorável contra a emenda. Então, vamos fazer isso, sugerir um adiamento dessa votação, pode ser? Pode. Regimentalmente. Amém? É... Recebimento do requerimento? Então, põe votação. Não, pode votação. É o adiamento da votação regimental, só votar. É. Isso aqui é um requerimento de adiamento. Votar um requerimento de adiamento de votação. Requerimento. Vai colocar em votação. Certo. E aí, se aprovar, ele é adiado. Pode ser. Adiado a votação. Cadê? Você coloca em votação, requerimento de adiamento de votação. Apresenta. Só... Fala, mas, só. A mente não é o adiamento de adiamento de votação. Estou pedindo esse requerimento de adiamento dessa votação. Pode adiar, vota. Vota requerimento. Você vê que vota requerimento de adiamento de votação. Ok. Então, apresentado aqui requerimento de adiamento de votação. Em votação nominal. Como vota... Não, nominal, não. Só em... Deputados que concordam, permanecem como se encontram. Empate. Aí, o senhor empata. Uma nova votação de novo. Nova votação. Em votação, requerimento de adiamento. Os deputados e deputadas concordam, permanecem como se encontram. Então... É, isso. É, isso. É, isso. É, isso. Só eu voto. Voto de desempate. Deputado Betão vota contra o pedido de adiamento. Então, para encaminhar com o pedido de emenda aí, para poder trocar por convite. Por convite. Mesma coisa. Os deputados e deputadas que concordam com a substituição de convocação para o convite... Vamos sair para não votar. Vai cair o coro. Ok. Está votado. Está votado. Está votado. Está votado. Vai encerrar. Sim, mas eu tenho que votar aqui, não. Tenho que votar essa aqui agora. Porque nós votamos contra a... Isso. Em votação, foi em votação. Em votação, requerimento. Em votação, requerimento. Em votação, o requerimento do deputado professor Cleiton. Os deputados e deputadas concordam, permanecem... É isso que eu estou falando. Eu não tenho ainda. Então, não tem coro. A senhora não tem coro. Ok. Vamos encerrar. Isso. Então, por falta de coro, nós estamos encerrando a reunião. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. E aí